Todas as regiões do nosso país estão na moda, acho que Portugal cada vez mais está na moda. Estes momentos desta conjuntura dos últimos anos também servem para se destacarmos e para se começar a promover de forma diferente e de maneira mais concertada e até agressiva, dando a conhecer de facto um Portugal que muitas vezes era desconhecido. Nós temos uma ação de promoção muito forte no mercado internacional. Temos parceiros nos vários mercados emissores de turistas e em alguns mercados emergentes. Até 2007 fazíamos média mensal entre 6 ações por mês. Depois entre 2008 e 2011, 2012 quase fazíamos uma pontualmente, duas no máximo. Este ano já vamos com a média de 4 mensais. Temos sentido de facto um crescimento também no mercado estrangeiro. Diria no estrangeiro e muito nos portugueses que residem fora do país, ou seja, nos imigrantes. É um mercado que muitas vezes é esquecido, é um mercado muito patriótico, são muito de facto bairristas de Portugal e fazem questão nos momentos em que Portugal mais necessita do investimento de dizerem que estão presentes. Para nós, devo dizer que a nível percentual no universo das vendas, vendas imobiliárias, 13 face a 12, tivemos mais de 40% e tal de crescimento. E este ano, num período homólogo entre janeiro e agosto, tivemos cerca de 50% e tal mais do ano passado. Por isso é um crescimento grande e esse crescimento deriva dos mercados estrangeiros e muito do mercado de imigração. Há zonas do país, e o caso de Lisboa, o caso do Algarve, por exemplo, Vila Moura e a zona central do Algarve, há zonas em que há carência de oferta. E essa carência faz com que de facto aumente a procura, porque todos nós sabemos que quando não há é quando mais queremos. E quando não há é que queremos e ao mesmo tempo permite que haja aumento. E é isso que vai permitir que de facto crescemos. Tentámos também trazer algo diferente, que nós entendemos que é complementar, que é, digamos, o turismo de natureza, o mundo rural, que é, digamos, um complementar ao sol e praia, ao golfe, à imobiliária turística, que nós às vezes nos esquecemos bastante. Acho que esse tipo de produtos, o nosso país tem de facto essa diversidade e essa complementariedade. E o Algarve em si, que é muito visto só como sol e praia, sol e mar barra praia e golfe, tem de facto ali a cerca de 20 quilómetros distanciados do litoral, este mundo rural, este mundo, digamos, autêntico, em que é complementar e é diferenciador. Tem sentido que alguns investidores investem neste tipo de produto e têm acesso ao sol e praia, têm acesso ao golfe e ficam nas aldeias típicas, nas aldeias turísticas. Muitas vezes não há mais procura porque não é conhecido e é bom que se diga que os principais produtos, repito, sol e praia e golfe, entendem e reconhecem nestes tipos de produtos complementariedade e não concorrência.